Quando eu falo em esclarecimento, é em forma de campanha educativa, mesmo encampada pelos Ministérios da Saúde e outras forças auxiliares. É importante a informação adequada a respeito das crises e dos tipos de exames que podem ser feitos, dos métodos de tratamento e, sobretudo, a respeito de como a gente pode lidar com a situação, de que forma devemos agir diante da necessidade de socorrer alguém. É uma desumanidade tratar o problema da maneira como ainda se trata, fingindo que não existe. Historicamente, o estigma e discriminação têm sido relacionados às epilepsias e as pessoas acabam tendo que aprender a lidar com graus variáveis de antipatia pública e sua condição clínica. As epilepsias, através da história, têm inspirado medo naqueles que assistem a uma crise por ideias de possessão, demoníaca, deficiência mental, insanidade ou tendências criminosas. As pessoas com epilepsia vivem da forma permanente a angústia de serem rejeitadas, desvalorizadas pela sociedade. O impacto psicossocial das epilepsias tem sido bem documentada e as pessoas portadoras dessa síndrome relatam com frequência situações de baixa autoestima, solidão, redução das oportunidades de emprego, níveis altos de ansiedade e depressão que aumentam de acordo com a frequência de crises. Tem sido relatado o preconceito que as crianças com epilepsias enfrentam com os pais de crianças sem epilepsia, que desaprovam que seus filhos estudem ou brinquem com elas. Ou seja, os portadores de epilepsia estão sujeitos às atitudes de rejeição social desde a infância. E muitas vezes, tais atitudes se iniciam no próprio agrupamento familiar, com as restrições, a frequência escolar e a participação em atividades coletivas próprias da idade. Em algumas sociedades, especialmente na África, as epilepsias ainda são consideradas contagiosas. As crianças são mantidas em casa, não frequentam escolas, não conseguem fazer amigos e, mais tarde, não conseguem casar-se ou encontrar o seu trabalho. Senhor presidente, respeitando... Senhor presidente, respeitando... Senhor presidente, respeitando a sua presença.